A Voz do Silêncio Um livro de Helena P. Blavatsky Quinta parte Fragmento terceiro Os Sete Portais 196 Upadhyaya, a escolha está feita, tenho sede de sabedoria. Agora rasgaste o véu que havia diante do caminho secreto, e ensinaste o Yana Maior. Aqui está o teu servidor, pronto para ouvir tua orientação. Nota Upadhyaya é um instrutor espiritual, um guru. Os budistas do Norte os escolhem geralmente entre os Narjol, os homens santos, conhecedores de Gotrabu Jnana e Jnana Darsana Sudi, mestres da sabedoria secreta. Nota Yana, veículo, assim, Maayana é o grande veículo e Inayana o pequeno veículo, os nomes das duas escolas de conhecimento religioso e filosófico segundo o Budismo do Norte. 197 Está bem, Sravaka. Prepara-te, pois terás de viajar sozinho. O instrutor só pode apontar o caminho. O caminho é um para todos, os meios para chegar à meta, devem variar de acordo com os peregrinos. Nota Sravaka Um ouvinte, um estudante que assiste às instruções religiosas. Da raiz, Sru. Quando ele vai da teoria para a prática do ascetismo, ele se torna um praticante, um Sramana, de Srama, ação. Como Ardi demonstra, os dois termos correspondem às palavras Acoustikoi e Asketai dos gregos. 198 Qual escolherás, ó ser de coração destemido? O Santã da doutrina do olho, a dhyana quádrupla. Ou trilharás o teu caminho pelas paramitas, seis em número, nobres portões de virtude que levam a Bodhi e a Prajna, o sétimo passo da sabedoria. Nota Santã, tibetano, o mesmo que o termo sânscrito dhyana, ou estado de meditação, do qual há quatro graus. Nota Para mitas, há seis virtudes transcendentais, para os sacerdotes, há dez. 199 O caminho áspero da quádrupla dhyana serpenteia morro acima. Três vezes grande é aquele, que chega até o elevado topo. 200 As alturas das paramitas, são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Deves abrir teu caminho através de sete portais, sete fortalezas guardadas por poderes cruéis, e astutos, as paixões materializadas. 201 Deves ter um bom ânimo, discípulo, mantém na tua consciência a regra de ouro. Quando tiveres passado pelo portão de Srotapati, aquele que entrou na corrente, uma vez que o teu pé tenha pressionado, a base da corrente nirvânica, nesta ou em qualquer outra vida futura, tu terás apenas mais sete nascimentos diante de ti, ó ser de vontade adamantina. Nota Srotapati, liti. Aquele que entrou na corrente, que leva ao oceano nirvânico. Este termo indica o primeiro caminho. O nome do segundo, é o caminho do Sacrida Gamin, aquele que nascerá, só, mais uma vez. O terceiro é chamado Anagamin, aquele que não reencarnará mais, a menos que queira renascer para ajudar a humanidade. O quarto caminho é conhecido, como o caminho do Raati ou Arati. Este é o mais alto. Um Arati veio nirvana durante sua vida. Para ele não há estado pós-morte, mas sim um Samadhi, durante o qual ele vive a bem-aventurança nirvânica. 202 Observa O que vês diante dos teus olhos, ó aspirante da sabedoria divina? 203 O manto da escuridão cobre o abismo da matéria, em suas dobras eu me debato. Sob o meu olhar ele, se aprofunda, Senhor. Ele se dispersa com o aceno da tua mão. Uma sombra se movimenta, sinuosa como os anéis de uma serpente que avança. Ela cresce, se expande e desaparece na escuridão. 204 Ela é a sombra de ti mesmo fora do caminho, lançada sobre a escuridão dos teus pecados. 205 Sim, Senhor, eu vejo o caminho, vejo sua base na lama, e o seu ponto mais alto, que se perde na luz gloriosa do nirvana. E agora vejo os portais, sempre mais estreitos no caminho difícil e cheio de espinhos que vai até Jnana. Nota Jnana significa, conhecimento, sabedoria. 206 Tu vês corretamente, Lanu. Estes portais levam o aspirante a cruzar as águas até a outra margem. Nota A chegada a outra margem, para os budistas do norte, significa chegar ao nirvana através do exercício das seis, e das dez paramitas, virtudes. Cada portal tem uma chave de ouro, que abre o seu portão, e estas chaves são. 207 1 Dana, a chave da compaixão, e do amor imortal. 208 2 Sheila, a chave da harmonia em palavra e ação, a chave que contrabalança a causa, e o efeito, e não deixa mais espaço para a ação kármica. 209 3 Ksanti, doce paciência que nada pode perturbar. 210 4 Viraga, a indiferença em relação a prazer e dor, a vitória sobre a ilusão, a percepção apenas da verdade. 211 5 Virga, a energia indômita que abre caminho desde a lama das mentiras terrestres até a suprema verdade. 212 6 Diana, cujo portão dourado, uma vez aberto, leva o Narjol até o reino do Sati Eterno, e a sua contemplação incessante. Nota Narjol significa um santo, um adepto. 213 7 Prajna, a chave que transforma um homem em um deus, fazendo dele um bodhisattva, um filho dos dianis. 214 Estas são as chaves de ouro dos portais. 215 Antes que possas chegar ao último portal, ó tecedor da tua liberdade, tu tens que dominar ao longo do caminho difícil estas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais que são seis e são dez. 216 Porque, ó discípulo, antes de estares preparado, para encontrar o teu instrutor frente a frente, e para ver a luz do teu mestre, o que foi que te disseram? 217 Antes que tu possas aproximar-te do portal, tens que aprender a separar o teu corpo da tua mente, a dissipar a sombra, e viver no eterno. Para isso, tu deves viver, e respirar em tudo, assim como tudo o que tu percebes respira em ti, deves sentir que vives em todas as coisas, e que todas as coisas vivem no ser. 218 Não permitas que os teus sentidos transformem a tua mente em um pátio de recreio. 219 Não separes o teu ser do ser, e do resto, mas mergulha o oceano na gota, e a gota no oceano. 220 Assim estarás em completa harmonia com tudo o que vive. Ama os seres humanos, como se eles fossem teus colegas de aula, discípulos do mesmo instrutor, filhos da mesma doce mãe. 221 Os professores são muitos, a alma mestra é uma, a laia, a alma universal. Vive nesta mestra, assim como o raio dela vive em ti. Vive nos teus colegas, assim como eles vivem nela. Nota A alma mestra é a laia, a alma universal ou átima universal, e cada homem tem em si um raio dela, e é considerado capaz de identificar-se com ela, e fundir-se com ela. 222 Antes de estares no limiar do caminho, antes de cruzares o principal portão, tens que fundir os dois no um, e sacrificar o que é pessoal ao eu impessoal, destruindo o caminho entre os dois, antascarana. Nota Antascarana é a mente inferior, o caminho de comunicação ou comunhão entre a personalidade e manas mente superior, ou a alma humana. Com a morte, antascarana é destruída como caminho ou meio de comunicação, e os seus restos sobrevivem em uma forma, como a do kamarupa, a casca. 223 Tens que estar preparado para responder ao Dharma, a lei austera, cuja voz te perguntará, no teu passo primeiro e inicial. 224 Tu cumpriste todas as regras, ó ser de esperanças elevadas. 225 Sintonizaste o teu coração e tua mente com a mente, e o coração de toda a humanidade? Porque assim como a voz do rio sagrado ruge fazendo ecoar todos os sons da natureza, assim também o coração, daquele que pretende entrar na corrente, deve vibrar em consonância com cada suspiro e pensamento de tudo o que vive, e respira. Nota Os budistas do norte, assim como todos os chineses, na verdade, veem no rugir profundo de alguns dos rios grandes e sagrados, a nota-chave da natureza. Daí esta imagem simbólica. É um fato bem conhecido na física, como em ocultismo, que o som agregado da natureza, tal como é ouvido no rugir de grandes rios, no barulho produzido pela ondulação dos topos das árvores nas grandes florestas, ou no barulho de uma cidade, ouvido à distância, é um tom único, definido, e de um diapasão bastante apreciável. Isso é mostrado por físicos e músicos. Assim, o professor Hissi, em Chinese Music, mostra que os chineses conheciam este fato há milhares de anos atrás, ao dizer que as águas do Wang Yu, passando apressadas, entoavam o Kung, que é o grande tom na música chinesa, e ele mostra este tom como correspondente com o Fa, considerado pelos físicos modernos, como o real padrão tônico da natureza. O professor B. Seliman também menciona isso em sua obra Principles of Psiques, dizendo que este tom é considerado, o Fa intermediário do piano, e pode, portanto, ser considerado como a nova chave da natureza. 226. Os discípulos podem ser comparados às cordas da Vina, que com a alma. A humanidade é como a sua caixa sonora, a mão que a toca é como o alento musical da grande alma do mundo. A corda que deixa de responder ao toque do mestre em harmonia com todas as outras, se quebra, e é jogada fora. O mesmo ocorre com as mentes coletivas dos Lanus Sravakas. Eles têm que estar afinados com a mente do Upadhyaya, em unidade com a alma maior, ou afastar-se. 227. Isso é o que fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas próprias almas, o temido clã dos Dadi Dugpa. Nota. Os bons ou Dugpas, a seta dos gorros vermelhos, são considerados os mais versados em feitiçaria. Eles habitam o oeste do Tibete, o pequeno Tibete, e o Butão. Eles são todos tantricas. É bastante ridículo ver orientalistas, que visitaram as fronteiras do Tibete, como Shlajintuete e outros, confundindo os ritos e as práticas repugnantes deles com as crenças religiosas dos Lamas do Leste, os de gorros amarelos, e os seus Narjol ou homens santos. 228. Tu colocaste o teu ser em sintonia com o grande sofrimento da humanidade, ó candidato à luz. 229. Colocaste? Podes entrar. No entanto, antes de colocar o teu pé sobre o triste caminho da dor, é bom que aprendas primeiro sobre as armadilhas que há à tua frente. 230. Armado com a chave da compaixão, do amor e da eterna misericórdia, estás seguro diante do portão de Dana, o portão que fica à entrada do caminho. 231. Observa, ó peregrino feliz. O portal diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. O caminho que leva através dele é reto, suave e verde. É como uma clareira com sol em meio à escuridão de uma floresta densa, um ponto na terra, que reflete o paraíso de Amitabha. Lá, os roxinóis da esperança e pássaros de plumagem brilhante cantam desde galhos verdes, sobre o sucesso dos peregrinos destemidos. Eles cantam as cinco virtudes dos bodhisattvas, a quíntupla fonte do poder de Bodhi e os sete passos do conhecimento. 232. Passa adiante. Porque tu trouxeste a chave, estás em segurança. 233. E o caminho para o segundo portão é verdejante também. Mas ele é ingremi e serpenteia morro acima, sim, até o seu topo rochoso. Neblinas cinzentas cobrirão as pedras do seu ponto mais alto, e tudo mais além será escuro. À medida que o peregrino avança, a canção de esperança soa mais fraca ao seu coração. O tremor da dúvida desce agora sobre ele, o seu passo se torna menos firme. 234. Cuidado com isso, ó candidato. Deves ter cuidado com o medo que se espalha como as asas negras e silenciosas do morcego da meia-noite, entre a luz da lua da tua alma, e a tua grande meta, que aparece palidamente a longa distância. 235. O medo, ó discípulo, destrói a vontade e paralisa toda ação. Se houver uma falta da virtude sila, o peregrino tropeça e pedras kármicas, ferem seus pés ao longo do caminho rochoso. 236. Caminha com firmeza, ó candidato. Banha tua alma na essência de Ksanti, porque agora tu te aproximas do portal que tem este nome, o portão da constância, e da paciência. Nota. Ksanti, paciência. 237. Não feches os olhos, nem percas de vista o Dorji. As setas de Mara, ferem sempre o homem que não alcançou viraga. Nota. Dorji é o Vajra sânscrito, uma arma ou instrumento nas mãos de alguns deuses, os dragsé de tibetanos, os devas que protegem os homens. Considera-se que ele tem o mesmo poder oculto de repelir mais influências, purificando o ar, que o ozônio, em química. É também um mudra, um gesto e uma postura usados ao sentar em meditação. Ele constitui, em resumo, um símbolo de poder sobre mais influências invisíveis, seja como uma postura, ou como um talismã. Os bons ou dugpas, no entanto, se apropriaram do símbolo, e o usam para fins de magia negra. Entre os gorros amarelos, ou gelugpas, ele é um símbolo de poder, assim como a cruz para os cristãos, e não é de modo algum mais supersticioso. Entre os dugpas, ele é supersticioso, assim como o triângulo duplo reverso, um signo da feitiçaria. Nota. Viraga é o sentimento de absoluta indiferença ao universo objetivo, assim como a prazer e dor. A palavra desprazer não expressa o seu significado, no entanto tem semelhanças. 238. Evita tremer. Sob o hálito do medo, a chave de Ksanti fica enferrujada. A chave com ferrugem se recusa a girar. 239. Quanto mais avançares, mais os teus pés encontrarão armadilhas. O caminho que leva para frente, é iluminado por um fogo, a luz da coragem, que brilha no coração. Quanto mais e ousa, mais e obtém. Quanto mais e teme, mais pálida fica essa luz, e só ela pode guiar. Porque, assim como o último raio da luz do sol, que brilha no alto de uma montanha, é seguido pela noite negra depois de dissolver-se, o mesmo ocorre com a luz do coração. Quando ela desaparece, uma sombra escura e ameaçadora cai desde o teu próprio coração sobre o caminho e prende os teus pés, com terror, ao ponto em que estás. 240. Cuidado, discípulo, com aquela sombra mortal. Nenhuma luz que brilha do espírito, pode dispersar a escuridão que vem da alma inferior, a menos que todo pensamento egoísta tenha fugido dali, e a menos que o peregrino diga. Eu renunciei a esta forma passageira, eu destruí a causa. As sombras lançadas, sendo efeitos, já não podem existir. Porque agora tem lugar a última grande luta, a guerra final entre o Eu Superior e o Eu Inferior. Observa. O próprio campo de batalha, está agora dominado pela Grande Guerra, e já não existe. 241. Mais uma vez que tu tenhas passado pelo portão de Ksanti, o terceiro passo é dado. O teu corpo é teu escravo. Agora, prepara-te para o quarto passo, o portal das tentações, que iludem o homem interno. 242. Antes que possas aproximar-te da meta, antes que a tua mão se erga, para abrir a tranca do quarto portão, deves ter dominado todas as mudanças mentais em teu Eu, e eliminado o exército dos pensamentos sensações que, sutis e insidiosos, se arrastam, sem terem sido convidados, pelo chão do claro santuário da alma. 243. Se não quiseres ser destruído por eles, deves tornar inofensivos os resultados da tua própria criação, filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que fervilham ao redor da humanidade, e são a prole, e os herdeiros do homem, e das suas más ações. Tens que estudar o vazio da aparente plenitude, e a plenitude do aparente vazio. Ó aspirante destemido, olha profundamente no poço do teu próprio coração, e responde. Conheces os poderes do Eu, ó tu que percebes as sombras externas? 244. Se não conheces, então estás perdido. Por que, no quarto caminho, a mais leve brisa de paixão ao desejo, fará com que a firme luz passe a tremer sobre as paredes puras e brancas da alma? A menor onda de arrependimento ou aspiração pelas dádivas ilusórias de Maya, ao longo de Antaskarana, o caminho que fica entre teu espírito, e o teu Eu, a estrada de sensações, as grosseiras despertadoras de Ankara, um pensamento tão passageiro, como a luz de um relâmpago, fará com que as tuas conquistas sejam perdidas, as conquistas que tu obtiveste. Nota. Ankara, Eu ou o sentimento da personalidade, a sensação de que Eu sou Eu. 246. Pois tu deve saber, que o Eterno não conhece mudanças. 247. Abandona para sempre os oito sofrimentos terríveis, caso contrário, seguramente não poderás ir até a sabedoria, e nem tampouco a liberdade, diz o Grande Senhor, o Tatágata da Perfeição, aquele que seguiu os passos dos seus predecessores. Nota. Aquele que segue os passos dos seus predecessores, ou daqueles que vieram antes. Este é o verdadeiro significado do nome Tatágata. 248. Severa e exigente é a virtude de Viraga. Se queres dominar o seu caminho, deves manter a tua mente, e as tuas percepções muito mais livres da ação, que mata do que em qualquer momento anterior. 249. Tu tens que tornar-te pleno de Alaya, deve ser um com o pensamento alma da natureza. Sendo um com ele, serás invencível. Estando separado, tu te tornas um espaço de recreio de San Vriti, a origem de todas as ilusões do mundo. Nota. San Vriti é uma das duas verdades, que demonstram o caráter ilusório, ou a vacuidade de todas as coisas. É uma verdade relativa, neste caso. A escola Mahayana ensina a diferença entre estas duas verdades, para Marta Satya e San Vriti Satya, Satya significa verdade. Este é o ponto de discórdia entre os Madhyamikas e os Yogacharyas. Os Madhyamikas negam, e os Yogacharyas afirmam que cada objeto existe devido a uma causa anterior, ou por uma concatenação. Os Madhyamikas são os grandes niilistas e negadores. Para eles tudo é paricalpita, uma ilusão e um erro no mundo do pensamento, e no universo subjetivo, assim como no universo objetivo. Os Yogacharyas são os grandes espiritualistas. San Vriti, portanto, como uma verdade apenas relativa, é a origem de toda ilusão. 250. Tudo é impermanente no homem, exceto a pura e clara essência de Alaya. O homem é seu raio cristalino, um feixe de luz internamente imaculado, e uma forma de barro na superfície inferior. Este raio de luz, é o teu guia na vida, e o teu verdadeiro eu, o observador e o pensador silencioso, a vítima do teu eu inferior. Tua alma não pode ser ferida, exceto pelos erros do teu corpo. Controla e domina ambos, e estarás seguro ao cruzar o já próximo portão do equilíbrio. 251. Mantém o ânimo elevado, ó peregrino audaz, que avanças para outra margem. Não dá atenção aos sussurros das hostes de Mara, afasta os tentadores, aqueles espíritos de má natureza, os invejosos Lhamaim do espaço infinito. Nota. Lhamaim são elementais e espíritos maldosos, nocivos para o homem, e inimigos dele. 252. Permanece firme. Estás perto agora do portal intermediário, o portão das aflições, com suas 10 mil armadilhas. 253. Controla os teus pensamentos, tu, que lutas pela perfeição, se quiseres passar pelo seu limiar. 254. Controla tua alma, ó buscador das verdades imortais, se quiseres alcançar a meta. 255. Concentra o olhar da tua alma na pura luz una, a luz que está livre de afeições, e usa tua chave de ouro. 256. A cansativa tarefa foi feita, o teu trabalho está quase completo. O largo abismo que podia devorar-te está quase vencido. 257. Atravessaste agora o fosso que rodeia o portão das paixões humanas. Tu já venceste Mara, e a sua hoste furiosa. 258. Afastaste a poluição do teu coração, e fizeste com que sangrasse dele o desejo impuro. Mas tua tarefa, ó combatente glorioso, ainda não está completa. Constrói um muro alto, Lanu, para proteger a ilha sagrada, a barragem que protegerá tua mente do orgulho, e da satisfação diante da ideia da grande proeza realizada. 259. Um sentido de orgulho iria manchar o trabalho. Sim, constrói um muro forte, para que a força feroz das ondas em luta, que sobem e batem a praia a partir do grande oceano do mundo de Maia, não engula o peregrino, e a ilha, sim, mesmo quando a vitória já foi alcançada. 260. A tua ilha é o servo, os teus pensamentos são os cães de caça que o cansam, e o perseguem durante a sua jornada para a corrente da vida. Ai do servo que é dominado pelos inimigos que latem, antes de atingir o vale do refúgio, o diana amarga, chamado de caminho do puro conhecimento. 261. Antes que possas entrar no diana amarga e considerá-lo teu, ó vencedor de dor, e de prazer, a tua alma tem que tornar-se, como a fruta manga madura, e ser macia e doce como a sua clara polpa dourada, em relação ao sofrimento dos outros, mas dura como o caroço da fruta, para os teus próprios sofrimentos e tuas agonias. Nota. Diana amarga é o caminho de diana, literalmente, ou caminho do conhecimento puro, de paramarta, ou, sânscrito, svazan vedana, a reflexão auto-evidente ou auto-analítica. 262. Torna dura tua alma contra os enganos do eu, faz com que ela mereça no nome de alma de diamante. Nota. Alma de diamante, Vajrasattva, um título do supremo Buda, o senhor de todos os mistérios, chamado de Vajradara e Adi Buda. A alma de diamante ou Vajradara presídios de Ani Budas. Pópicos abordados. Instrutor espiritual. Sabedoria secreta. Homens santos. Instruções religiosas. Prática do ascetismo. Sete portais. Regra de ouro. Samadhi. Sabedoria divina. Amor imortal. Chave da harmonia. Ação kármica. Portão dourado. Completa harmonia. Alma universal. Mente inferior. Mente superior. Chave da compaixão. Dharma. Poder oculto. Meditação. Talismã. Magia negra. Símbolo do poder. Luz do coração. Eu superior. Eu inferior. Santuário da alma. Espiritualistas. Elementais. Chave de ouro. Corrente da vida. Quimera audiolivros. Os melhores audiobooks grátis. Confira no nosso canal. O audiobook de sua preferência. E bons estudos. Se inscreva no canal e aproveite o melhor lugar para encontrar seu audiolivro grátis. O Legenda Adriana Zanotto